E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Fábio Oliveira e tô aqui para deixar um recado para vocês. Nessa pandemia eu estou aqui na minha casa, tá? Nós estamos tomando os cuidados, mas a gente não pode parar, tá certo? E quero que vocês também façam os desafios, as atividades e não parem. E eu não estou sozinho nessa. Fala galera, eu sou o professor Salatiel e quero ver vocês fazendo desafio e atividades. Eu estou na minha casa, mas não estou sozinho. Fala galera, meu nome é Jonathan, eu sou professor do Foodcracks e também estou em casa tomando os devidos cuidados contra a pandemia do coronavírus. Mas nem por isso estou deixando de praticar as atividades. Então venha você também, alunos e pais do professor Foodcracks, participar com a gente. E eu não estou sozinho nessa. Fala galera, meu nome é o professor Thomas, aqui de Itacoalituba e eu também estou tomando todos os cuidados contra essa pandemia. E eu espero que vocês aí em casa façam o mesmo. E óbvio, continuem participando de todos os nossos eventos durante todo esse período. Nós não paramos e nós não vamos parar. Vamos que vamos! Fala pessoal, eu sou o professor Michael aqui do Foodcracks Ribeirão Branco. Estou passando aqui para falar para vocês que nós aqui de Ribeirão estamos tomando todos os cuidados possíveis contra o coronavírus. Esperando que vocês estejam fazendo o mesmo. E lembrar de vocês de continuar participando de todas as atividades do Food. Eu não estou sozinho nessa. Fala galera, beleza? Eu sou o professor Afonso e eu estou dentro da minha casa tomando todos os devidos cuidados para que passe logo esse período aí um pouco difícil que a gente está vivendo. Mas nem por isso nós devemos parar de fazer as atividades, beleza? Então eu aqui na minha casa, você aí na sua casa e nós não estamos sozinhos. Eu sou o Emerson da escola Foodcracks. Eu também estou em casa com essa pandemia tomando todas as providências e vamos fazer todas as atividades junto. Conto com vocês nessa porque eu não estou sozinho. E aí pessoal, vocês estão vendo que o nosso time está preparado, tá certo? Alunos, pais, responsáveis, não deixem de fazer as atividades e os desafios. Participe conosco, tá certo? Porque agora é com vocês.